Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal. Galera, hoje eu vou passar um vídeo pra vocês aqui como acabar com esse barulho do porta-mala do Uno, né? Esse Uno é um Uno 2011-12, o último da versão quadrada e pessoal, já vi muitos vídeos que dizem que é essa parte aqui de cima da porta do porta-mala do carro, né? que fica fazendo barulho, só que no meu não era ali, entendeu? Então, eu tive um trabalho pra descobrir esse problema, né? E também pra solucionar ele Eu mandei a minha esposa vir aqui atrás, no banco do carona, pra poder ela ver qual era o barulho e ela viu que era mais ou menos isso aqui, ó, repara Então, pessoal, ela identificou que essa fechadura ficava batendo aqui quando o carro andava só que quando ele parava, eu tentava balançar ela e não ia, por isso que ficava difícil de descobrir onde era o defeito uma vez que a gente tava dirigindo, não dava pra ver, né? Eu mandei ela vir aqui, eu até duvidei, mandei outra pessoa vir também Ela disse que batia aqui, só que isso aqui fica muito duro e não dá pra dizer que isso aqui bate, né? Então, eu vi um vídeo, né? Fiz o que o rapaz pediu, deu certo e eu vou explicar aqui pra vocês o que foi que eu fiz, ó Vou mostrar aqui pra vocês Pessoal, isso aqui é uma mangueirinha de... De prumo, né? De nível Ele mandou eu pôr essa mangueira aqui, ó Aqui Tá? Se você não tiver uma mangueira, até peguei, ó Essa borracha aqui, que é pra mim forrar ela toda aqui, ó Forrar ela toda em volta, bem apertadinho, né? Que eu tô com a mão só aqui Que também vai solucionar, porque quando colocar isso aqui, ó A trava, ela vai prender E deu certo, galera Vou mostrar aqui pra vocês, ó Quando ele fecha aqui, ó Ele segura, ou seja Aqui a fechadura já não vai bater mais Então, esse barulho aqui foi resolvido, tá? Galera, fica com Deus Essa é uma ótima dica, funciona Então, essa é uma ótima dica, né? Então, essa é uma ótima dica